A CIDADE NO BRASIL Olha lá para fora estão crianças a brincar Outros já brincam com armas prontas a disparar Há tanta guerra, tanta merda e ninguém quer saber Há tanta gente por aí e metade a morrer Há tanto pop sem trabalho, o país é mesmo assim Tantos a dormir no metro ou num banco de jardim Fazes tudo por ti próprio porque ninguém faz por ti O que não mata fortalece, eu ainda estou aqui Oito horas de trabalho e o patrão no gamance Quarenta horas semanais é trabalho sem descanso É tanta corrupção, mas eu não sou otário Aposto que o meu recibo estava dentro de um armário É assim que nós vivemos e é liso como eu estou Mas o que vivi até agora fez de mim quem eu sou O que vivi até agora fez de mim quem eu sou Fez de mim quem eu sou É ridículo, vivemos neste ciclo Anda tudo perdido, sem procurar outro ritmo Confusões e manifestos Estás à espera do quê? Da corda aos chapates, pois ninguém quer saber Uns tacam a cara, outros fingem que não Querem saber a verdade, atraindo a ficção É só cagos no chão, ou cagos no teu chão Formatas ou formatação em total inclinação É só corrupção, um amigo não empata ladrão Tal como o governo, tens aqui a confirmação É na base da nação, que encontras o barco a afundar Porque boia já não serve, nem quem sabe nadar Tens de aprender a ouvir, melhora essa audição A visão agora é outra, porque perderam a noção Então faz o que sentes, e caga no que não sentes Porque a raiz já não é pura, hoje cagam sementes Há quem veja da lua e nem sequer é preciso Tu já não sabes o que queres, fazes da vida imprevisto Só eu sei o que eu preciso, para manter o meu sorriso Porque eu, mesmo com pouco, contente-me com o que vivo Há quem veja da lua e nem sequer é preciso Tu já não sabes o que queres, fazes da vida imprevisto Só eu sei o que eu preciso, para manter o meu sorriso Porque eu, mesmo com pouco, contente-me com o que vivo